No episódio anterior Os aneis, os aneis, cadê os aneis? Queria se começar a citar os quests já Caralho Parece um maluco fácil, sul, mulher Versão Brasileira, Herbert Isch Chegamos Bora não de embora? Não, tá fechando o portão, porra O bagulho é o seguinte, né Igreja, olha só A gente vamos fazer o bagulho aqui Mas tu não explicou pra galera aqui se vai rolar bagulho de explosão Se a gente vamos se ferir, mulher não? É, tem que falar Calma galera, fica tranquilo, fica mec Não vai ter nada de explosão no bagulho não, pô Cineurose Demorou Demorou então Só que como? O bagulho é complicado Complicado? É, pô Eu tive que arrumar os anéis A gente tem que reunir os anéis pra colocar debaixo da escada Só isso? Só Então o bagulho é mole, né? Só pegar os anéis aí e fazer os bagulho, né não? É Aí, cadê os anéis? Quem não tá com você, Renan? Cara de... Ah, não é Cris, não é moral, Negris Não é moral, eu tô com um bando de anicéfalo mesmo Porra, vocês deixaram o seu bagulho no galpão, não é possível Eu fiquei rouco pra cá de porra Porque eu fiquei te chamando e pegamos os anéis, Negris Pega um galho já, Negris Não, não mora nem esse cara, não tá gritando, pô É raio desumano Oi, fala aí Qual é, meu tio? Papo tá dado? Meu tio, mano Esse bagulho, deixa eu te falar, meu parceiro Olha só, tô precisando de uma help teu Não é pra levar ninguém, não, relaxa Se liga só Tem como tu passar lá no galpão, mané? Vai pegar uns anéis pra mim? Quer ligar um pouco, porra Eu sempre peço pra tu pegar anéis pra mim, porra Tá maluco? Demorou, é, derrota três esse bagulho Já é Demorou, tamo te esperando aqui então Valeu Abraço Tchau Agora sim, salvando, né? E aí, pratão, e aí? E aí, pratão E aí, pratão, que daqui a pouco o Mildinho tá aí, meu parceiro Tá maluco Caralho 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 Aqui é rapidez primeiro, não dá, pô Esse bagulho Cadê os anéis? Os anéis? É Só mais rapidinho que eu vou te dar bola Caralho 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 Eu meio aqui no gogó Meio na gogó, aqui, ó Ai Caralho Acho que estão tentando passar mais a brincadeira Ai, eu coloquei fio, jogou perfil dessa, porra Vai, bate um buquinho aqui nas minhas costas Dá-lhe ma muca, dá-lhe ma muca Caraca, eu cheio de ouro, viado. Ai, na moral, mandou bem, mandou bem, meu parceiro. Valeu, Miltinho. Porra, tu é um cara considerável mesmo. É, eu vou ser sinistro mesmo, viado. Se adianta lá que depois eu passo no ponto pra te pagar. Valeu. Caraca, meu parceiro, os anel todo tá aí. Ele não fez isso. Vem com a tua amarrada aí, meu parceiro. Aqui, né? Ele não fez isso. Eu lho, que encourage? Valeu, teu. Não, eu tenhoاجamento. Vocêakan pra wink o baldão. Espera, eu tenho que entrar numa mão. Förça, segura. Me destroyed lá e weet夏. E опасas acontecer. É o último! Estou me estourando! Estou começando a sentir a luz penetrando em mim! Estou tentando o poder! Para, cara! É só a luz do sol que está refletindo no anel e está batendo na tua cara, porra! Queria me assustar, viado? Tô ligado, menor! É performance! Assustando geral, meu cumpadi! Ai, te dali o papo, meu irmão! Aí, cadê? Ele deve ser anel de camelô, meu parceiro! Ah, pô, de repente tem um bagulho de dentinho, não é não? Ah, esse bagulho é mesmo! Aí, pratão, já sei! Já sei! Tive uma ideia! Tem o cospe então, neguinho? Mas como? Preciso de vinte conto! Vinte malagueta? Vinte mingauzinha! Tem que ver quem tem, de repente, né? Quem deve treinar? Ah, qual é, galera? Pô, foi vinte conto que minha mãe me deu pra comprar essa colher, pô! Ô, Negresco, aperta o botãozinho da persuasão aqui, vai! Hum! Ih! Pô! Isso aqui não ia se mancar! Tem que ser humilde, né? Fica o mínimo! Eu só quero que o irmãozinho Squash... Ressuscita! Olha aí! Ué! 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 Igresco! Vou te falar! Que bagulho doido, cumpede! Mas aí, tomar cuba aí não deu certo não meu parceiro. O bagulho não voltou, não, hein. Squash? Squash? Ô Squash! O Squash também com saudades do irmãozinho negresco, irmãozinho. Caraca, olha que felicidade. Parou esse bagulho de abraceta aí, meu parceiro. Pode voltar, pode voltar. O Squash precisa saber o resumão do que está acontecendo aqui no bagulho, tá ligado? Pra ele ficar ciente já, né não? O que está acontecendo, irmãozinho? O bagulho foi aquilo mesmo, pratão. Me reuni em todos os anelos do poder, tá ligado? O que o Epitácio me pediu, pá. Porra, só que ele acabou me x-novando. Eles vêm buscar ela pra mim, sacou? Me deixou paralítico. Porra. Só porque ele queria ser o dono do planeta. Mas se não fosse, eu diria que tivesse explodido ele. E o Squash não estaria aí revivido, pô. Esse bagulho mesmo aí, Squash, tá ligado, né? Quem é Epitácio, irmãozinho? Valmi, pô. O nome dele é Valmi, né? Valmi? É, pô. Valmi, Valmi. Valmi, pô. O androide Valmi tá no planeta, irmãozinho? Tava, pô. O Dig Dig explodiu ele. Então a verdadeira guerra está prestes a começar, irmãozinho. E como assim, Squash? Irmãozinho, o androide Valmi foi construído pelos três ETs mais fortes do universo. Os famosos três Ts. O Washington, Wellington e Marley, irmãozinho. Pô, tanto nome pra ET e ficou escolhendo isso, cara. Aí me quebra. Irmãozinhos, se vocês destruíram mesmo o androide Valmi, os três Ts já devem estar vindo pro planeta Terra buscar vingança, irmãozinhos. Mãe, isso aí é mole pra gente, pô. Desculpa, mas toma. Se for lá eles que nem a gente fez pros testes e Splash, pô. Isso aí é mole pra fazer, irmão. Nós vai fazer como? Cinco minutinhos na mão mesmo, sem perder a amizade. Se não der certo, ó. Tem. Toma de porrada aqui na Pikachu Fly 0808, não é, cara? Isso aí. Essa parada eu quero ver os dados dentro, irmão. Bad vibe, irmãozinhos. Os três Ts são imunes a Star Pikachu Fly 0808. Caralho, na moral mesmo, dá o papo. É melhor a gente sair saindo, né? Tarde demais, irmãozinhos. Eles acabaram de chegar. Caralho, mantém a base, mantém a base. Olha só quem andou estudando sobre a gente. O famoso Splash. Pera que seus estudos não vai nos impedir. É isso aí. Ah, vocês todos vão virar por a cósmica. Ah, nós vamos vingar a morte da nossa criação, o robô Falmi. Irmãozinhos, cadê o capacete que vocês usam para filtrar o oxigênio? Já que o oxigênio é um gás fatal para a raça de vocês. Caralho, tá sabendo disso? Ah, sim, não. Caralho, esquecemos disso, galera. Sim, não. Morrer em 3, 2, 1. Ai, tô tendo uma parada cajur respiratória. Acho que eu tô morrendo, gente. Vou morrer. Tô derretendo, ó. Tô derretendo. Ô Splash, o maluco mais pica do universo morre assim, parceiro? Exatamente, irmãozinho. Eles eram os mais fortes do universo. Mas também os mais burros. Mais burro que eu, esquece. Esqueste tem que partir, irmãozinhos. Esqueste ficou muito tempo fora. Tem muitos produtos para criar ainda. E mais uma vez... Obrigado, irmãozinhos. Esqueste tá partindo. Ai, o maluco ralou na velocidade que eu nem vi, viado. Vamos olhar, o papo é doido. Vamos olhar, o papo é doido. Agora que eu consegui romper esses bagulho aí, nós vamos poder voltar para a nossa vida normal, né? Ai, ensinou o papo. Ai, olha só. De Guedina, de Baleia e Negresco. Acabou esse bagulho, meu irmão. Odisseu e Tirói, tá ligado? Agora a gente vamos voltar para os nossos crimes, né? De alta periculosidade mesmo, demorou? E aí, cê? Tô com saudade, mano. É, grito mesmo, pra tomar essa ideia mesmo de como? De psicólogo, de... Que periquiloso. Proriculoso. Proriculoso. Olha, eu tô aprendendo, mano. Eu tô lembrando as palavras. Ai, Landinho. Oi. Ninguém vai avisar que ele tá fantasiado mesmo, não? Não. Deixa aí. Deixa, né? Deixa aqui. Bora? Bora.